e salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja como vocês podem ver a loja já atualizou então metralha o like para fortalecer ajuda demais as dança e continuou as dança nova tá na loja e nós temos pacotão novo deusa Nike olha isso aqui a skin dela cara muito top mano olha a saia dela ali é da Nike o tênisão também não pode faltar da Nike brabo tela no formato Lego a mochila dela eu acho que ela é muito detalhada que isso quantas asas tem aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez de cada lado você tá doido isso aqui é o que chama da vitória acho que a picareta ok asa Delta caro asa Delta muito lindo e tem um gesto aqui também beleza tá por 2,500 eu achei barato esse pacote tá 2,500 é um bom preço ela separada por 1,200 não tem estilos adicionais apenas esse estilo mas é muito top esse estilo dela tem um pacote aqui também que você pode estar comprando com a capa e a mochila beleza bem da hora a mochila não a a mochila e o asa Delta né aqui continuou o vestuário tartarugas Ninja beleza continuou bananão aqui nós temos Astra Assassina retornando para loja também o Hyperion Hyperion tá aí retornando para loja por 1,200 Pantanoso cara esses que é muito da hora tem muito tempo que não vem para loja tá aí finalmente retornando temos o refúgio também por 1,500 flor é fronteira tá na loja picareta por 1,200 essa daqui a picareta do fronteira se eu não me engano vem aqui também eco andarilha direto tá na loja zero absoluto ok ameaça tripla esse que ele a renegade esqueleto aqui retornando por 1,200 ok Kira retornando mais uma vez direto vem para loja e esse pacote aqui pacote de tarefas por 1,200 conto com a skin braba e vamos tá inspecionando os itens a skin do Perseu acho que a versão masculina ali daquela da Nike hein tem um é porque essa temporada temporada tudo tem essa temática né então não pode dizer que é a versão não porque não tem nada na Nike mas ok é bem parecida a temática pelo menos bastante coisa essa fazendo eu se eu não me engano não tava na loja beleza tem mais um passo aqui as o meu Deus e esse passe festival aqui caramba tem uns trem top aqui hein pessoal eu acho que você tem que completar as missões para liberando a skin essa skin aqui teve polêmica dela não teve se eu não me engano só que ela tava com outro estilo é isso aí rapaziada essa é a loja de hoje em destaque nós temos pacotão novo já deixou nota de 0 a 10 cadê o pacotão aqui a deusa Nike já quero saber opinião de vocês muito obrigado muito obrigado apoio até a próxima falou valeu e fui e E aí